Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e inscrito. Ó, Cláudia, estamos aqui na conta do inscrito. É o PCL. PCL. Vou depositar aqui para ele agora via PicPay usando o cupom SORTE. 50 dólares que vai virar 70 porque o cupom SORTE dá 40% de bônus no depósito. Ô Pedro, qual o seu número da SORTE para eu saber? Mano, se o Pedrão não está falando, eu vou colocar o que vocês falaram aí no chat e a roleta vai decidir. 24, 26, 4, 15, 13, 29, 9, 0.63, 33, 10, 7, 22, 2, 1, 13.13, 4.20, 14, 0.94. 13, 13, 13.13 vai ser o primeiro tiro. Numa faca, mano, na moral, uma faquinha de 80 dol, tá ligado? Porra, essa Shadow Daggers Black Laminate. 13, 13 fé. Deitou. E agora, roletinha? 14. 14%, deu merda, 1%, deu merda, 0,63, cara, se ganhar com 0,63, E aí, meu Deus do céu, tá lá, mano, a gente precisava de 993, veio 994, foi uma tentativa no 0,63, foi uma de 13,13, uma de 14, uma de 1 e uma de 0,63, caralho, sabe muito, tá? Cupom, sorte, 40% de bônus na conta do inscrito, tá? Vamos lá, mano, uma luvinha, mano, a luva mais barata que tiver mesmo. Quantos por cento, roletinha? 10% a roleta falou, mano. Puta, não dá, 10%, então eu vou pra um bão um pouco mais caro pra ver se dá o 10%, aí. Tá lá. Vamos! A roleta sabe, tá? A roleta sabe muito. A roleta sabe muito, muito. Tá lá, irmão, faca e luva pro inscrito. Vamos! Mas agora, o que que nós temos aqui? Uma alpe. Uma alpe da hora de uns, o quê? Uns 40 dólares, mano? Ou uma alpe wildfire? Errado. Quantos por cento, roleta? 4 e 20, roleta. Não deu não, roletinha. Também não dá pra acertar toda hora, né? 29%. Aqui é praticamente um all-in, né? Porra, 29 não dá aqui, velho. Essa neonora aqui. Aí. Pé, mano. Tá lá! A roleta sabe! A roleta sabe muito! Vamos! Vamos! Tá lá, a faquinha já chegou. A luvinha já chegou também aqui, ó. Veio testado em campo, ok. Mano, só aqui, ó. Só aqui já tem uma faca de 500 conto e uma luva de quase 300 conto. Vamos pra cima. Mano, uma casinha de uns 20 doll. Uma K47 de uns 20 dollinho, 20 dollinho. Porra, Imperatriz, Imperatriz. Quantos por cento, roletinha? 29 de novo, roleta. Então vamos, né? Agora a roleta errou, hein? Quantos por cento, roleta? Se der mais do que o all-in, é all-in, mano. 6.66. Puta, pior que não dá pra colocar. 6.66, mano. Tá lá! Nem fudei, mano. Nem fudei, mano. Nem fudei. A roleta sabe tudo. A roleta sabe tudo, mano. A roleta sabe tudo. Esquece, esquece. Caralho, mano. Olha isso, mano. 50 dólares. Virou faca, luva, alpe e AK. Tá lá, mano. 50 dólares. Usando o cupom SORTE, é claro. Virou 70, tá? Porque o cupom SORTE dá 40% de bônus. A gente ganhou uma luva. Uma faca de 474. Mais uma luva de 275. Mais uma alpe de 192. Mais uma AK de 108. Mano, simplesmente 1.059 reais em dólares. Mano, a gente forrou 207 dólares, mano. 207 dólares. Depositando 50 usando o cupom SORTE com o auxílio externo da roleta. Mano, isso daqui pode ser considerado um hack? É porque a gente usou um auxílio externo, né? Cheitado, mané. Cheitado. Cheitado. Cheitado naquele jeitão. Vamos ver as skinzinhas dele lá dentro do jogo. Quem for depositar aqui no CSGONETE, deposita usando o cupom SORTE. Participa do sorteio mensal aí também, que o link tá na descrição. Vou ver agora as skins dele lá dentro do jogo. Essa conta é a minha mesmo. Cara, deixa eu ver isso aqui, ó. Peguei a faca aí com 4%. Meu número da sorte é 100. Tem como pôr esse? Gosto de números pequenos mesmo. Passa o link da roleta. Caralho, porra. A tropa do calvo. Essa conta é a minha mesmo. Ele não tá nem acreditando que foi ele que fez o... Tipo, foi na conta dele que fez o Profit, né? Caralho, valeu demais. E agora pra dormir? Como é que faz? Mano, tu vai ter que jogar pelo menos um CSzinho, né? Porque o inventário agora tá lotado. Aí, a faca. Veio com o nome chinês. É uma faca muito bonita. É uma preto laminado. Lindíssima, maravilhosa. Float 0,43. A luvinha dele veio testada em campo. Float 0,31. Luvinha bonita também. Vai combinar com a faquinha escura. Vai falar que a faquinha é preta. Preto combina com tudo, né? Aí, com o verde aqui, a luvinha. A alpe dele, a Neonor, Minimal Wear, float 0,12. Chama. Lindíssima. E a casinha dele, bem desgastada. Veio com uma adesivinha aqui, ó. Linda, maravilhosa. Mano, seu inventário agora tá filé, hein? Deixa eu ver se você já tinha faca. Ó, tu não tinha faca. Show, agora tá com uma faca, uma luva, uma alpe e uma AK. Agora só precisa de uma M4 aí pra porrar o inventário. Traduz o nome da faca. Vamos traduzir o nome da faca, mano. Mano, usamos um cheat de profite no csgo.net pro inscrito aqui, hein? Um cheat, tá chitadíssimo, é auxílio externo. Ai, mano, deixa eu ver aqui se eu tenho o link da roleta, mano. Pior que eu fechei ela. Não mandava o link dessa roleta pra vocês, mano. Aquela roleta ali, esqueça tudo. csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Vocês querem mesmo que eu faça isso, velho? Vou fazer, foda-se. Isso aqui não vai dar certo nunca. Chama! Chama! Uhul! Tá lá! Desert Eagle Blaze virou uma Butterfly Tiger 2. CS igual ponto net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Chama no dale! Uhul! Tá lá! A gente ganhou essa Desert Eagle Blaze nessa caixa aqui, clã. Foi nessa caixa aqui, ó. All in de 4,50. 4,50 virou a Desert Eagle e a Desert Eagle virou a Butterfly. CS igual ponto net, cupom sorte, 40% de bônus. Tchau! 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 Tchau!